Olá, meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui é Ana Macieira, intérprete do Universo. Sejam bem-vindos a mais um Conselhos Astrais. E desta vez nós vamos falar do brutal eclipse solar que vai acontecer nos céus no próximo dia 21 de junho. E eu vou-vos apresentar 7 motivos pela qual vocês têm que estar muito atentos a este eclipse porque ele realmente vai ser importantíssimo nas nossas vidas. Mas mesmo antes de começarmos a dizer estes 7 motivos, vamos explicar esta questão do eclipse. Ora bem, o eclipse solar acontece sempre que acontece uma lua nova, ou seja, nós temos a lua a passar em frente ao Sol, o Sol imita os raios por trás, portanto nós não conseguimos ver a lua no céu. E o eclipse solar é quando a lua passa num determinado ângulo entre a Terra e o Sol, que tapa o Sol e nós deixamos de ver o Sol nos céus. Ora bem, então vamos lá perceber agora aqui o significado desta questão. Se a lua é significadora das nossas emoções e ela está nova, ou seja, nós não a vemos no céu, significa que nós não estamos tão emocionais e vocês já me ouviram várias vezes dizer que as lua novas são boas para iniciar coisas, ok? Porque nós não estamos tão emocionais e portanto podemos estar um pouco mais planeadores, organizados e ter melhores resultados. Quando nós temos o eclipse solar, ora o Sol é significador da nossa identidade e se a lua tapa o Sol significa que nós também não vamos estar tão em contato com a nossa identidade. E aqui já fica um bocadinho mais complicado, mas para vocês perceberem melhor, vamos imaginar que nós temos uma criança e que essa criança fica sozinha em casa porque o Sol, que é o pai, sai e a mãe, que é a lua, também sai, ok? Então ela fica durante alguns instantes, minutos apenas, sozinha dentro de casa. Obviamente que ela pode se sentir assim um bocadinho sozinha, não é? Um bocadinho sem saber muito bem o que é que há de fazer, às vezes um bocado de receio e medo, etc. Normal, porque ela é pequena e nunca tinha ficado sozinha em casa, por isso pode ser um bocadinho complicado e assim como para nós também pode ser assim um bocadinho difícil lidar com esta energia. No entanto, nós sabemos que a criança já aprendeu alguma coisa, que ela já tem alguma noção sobre as questões à sua volta, sobre o que é que deve fazer, o que é que não deve fazer, ou seja, ela já aprendeu algumas coisas e por isso esta é uma boa altura para ela testar para ver se realmente aprendeu direitinho, sabe fazer as coisas bem e sabe se a faz sozinha, ok? Então é isto que acontece quando nós temos um eclipse solar. Agora, neste eclipse é que realmente ele é tão importante que eu resolvi fazer aqui o enumerar das várias situações pelo qual ele é importante e cheguei a sete situações. Então vamos falar aqui de sete coisas que estão a tornar este eclipse extremamente importante. Então, a primeira de todas as coisas tem a ver com o facto de que os planetas, neste momento, uma grande parte deles, estão retrógrados. Nós temos, como vocês já me ouviram dizer, o Saturno, o Júpiter e o Plutão retrógrado, já fiz vídeo para isso. Temos também a Vênus retrógrada, também já fiz vídeo para isso e esta Vênus, ela vai estar retrógrada até o dia 25. Depois, a seguir, vamos ter, a partir do dia 18, o Mercúrio também retrógrado, portanto, nesta altura já estamos a falar em seis planetas retrógrados e no dia 23, que é logo a seguir a este eclipse, vamos ter também Neptuno retrógrado, portanto, na altura do eclipse, o Neptuno vai estar paradinho no céu e, portanto, não se está a mexer propriamente, pelo menos a nossa visão em relação ao céu e isso também significa que ele está mais poderoso, ok? E quando nós temos os planetas retrógrados, já sabem que significa que eles estão mais próximos da Terra, portanto, eles emitem a sua energia com muito mais intensidade, o que faz com que a gente tenha que, às vezes até, pôr as mãos nos ouvidos para não ouvir tanto, porque aquilo é tão forte que até nos custa lidar com aquilo e por isso mesmo é que se diz que são ótimas alturas para fazermos uma introspeção e revermos as situações que estão a acontecer na nossa vida. No caso, retrógrado, revisão, ok? Então, é importante nós observarmos as situações todas que estão acontecendo na nossa vida, fazermos aqui uma espécie de introspeção para quase que estivamos a incubar alguma coisa que vai sair um pouco mais à frente, ok? Portanto, estamos a rever, estamos ali a verificar os nossos planos, estamos a ver o que é que tem estado a acontecer, estamos aqui numa questão mesmo de introspeção para que depois possamos pôr mais em prática. E este eclipse é algo que vai nos mostrar, vai nos dar aqui experiências, que nos mostra exatamente o que é que nós precisamos de pôr em prática, rever e fazer aqui acertos necessários, ok? Agora, a segunda questão é que este eclipse vai calhar só umas horinhas depois do equinócio, ok? Ou seja, o que é o equinócio? É a altura em que nós temos um tempo de dia igual ao tempo da noite, ou seja, quantas horas de dia, quantas horas de noite. Existe um equilíbrio, por isso é que se chama equinócio, portanto, o equilíbrio, e isto acontece duas vezes por ano, tanto seja no verão quanto seja no inverno. E neste caso aqui, nós vamos estar exatamente nesta altura em que existe o equilíbrio das energias, e por isso é que também é extremamente importante, uma vez que o equinócio acontece mesmo ali próximo, mesmo próximo do eclipse, e portanto também o vai influenciar com esta energia de equilíbrio, com esta energia. Muitas vezes até se diz que os equinócios são bons, e há muitas pessoas a fazer rituais, para poder trazer mais informação, porque no fundo nós acabamos por ter tanto o bem quanto o mal, tanto o positivo quanto o negativo, então podemos equilibrar estas energias em nós, e podemos saber mais, podemos ter mais consciência em relação às nossas vidas, ok? Depois, terceira situação, é que este eclipse é um eclipse anelar. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Lua está bastante afastada da Terra, e por isso, quando ela passa em frente ao Sol, ela não tem capacidade de o cobrir por completo. Então, nós vamos ver um raio, neste caso um anelo, à volta do Sol, porque a Lua calha no meio do Sol, e portanto, nós vamos ver assim um raio à volta, ok? E eu achei muito interessante esta simbologia do raio, do anel, o anel de fogo, como se costuma dizer, porque se vocês olharem para o céu, nessa altura do eclipse, vocês vão ver um consumo de zero, ok? E este eclipse, ele acontece também a zero graus da constelação de Caranguejos, ok? Então, reparem, zero, quando nós estamos a ver também o zero, lá no céu, no anel do fogo. E mais engraçado ainda, se vocês quiserem ver esta questão aqui das ligações em termos mentais, é que também podemos contabilizar que este ano é o ano do 2020, ou seja, temos mais dois zeros ali naquele número, mas que se nós juntarmos o 2 mais o 2, do 2020, nós vamos ter o número 4, que é o signo de Caranguejos, é o quarto signo do zodíaco, ok? Então, é muito interessante, e torna esta energia ainda mais potente do que o normal, porque realmente nós temos o zero, que é o infinito, que é todas as possibilidades, que é tudo aquilo que nós quisermos que possa acontecer, ok? Então, há pessoas que até dizem que é multidimensional, portanto, podemos ir lá buscar as informações aonde nós quisermos para que nos possa beneficiar na nossa vida, ok? Depois, quarta situação, é que este eclipse, ele vai estar apenas a um grauzinho de distância do nódulo norte, e nós já sabemos, já fiz vídeo também sobre isso, o nódulo norte está a passar em gêmeos neste momento, e está-nos a trazer muita informação, só que ali ainda só está a 29 graus de gêmeos, uma vez que ela anda ao contrário, começa no último grau e vai para o primeiro, e como este eclipse vai calhar a zero graus de Caranguejo, está mesmo ali ao ladinho, ou seja, nós vamos ter o nódulo norte, que significa o futuro, para onde nós temos que ir, a empurrar este eclipse. Se bem que vocês se lembram, no eclipse lunar passado, no início do mês de junho, eu expliquei-vos que esta lua estava ao lado do nódulo sul, ou seja, nós íamos deixar para trás coisas do passado, às vezes coisas do passado poderiam aparecer para nós podermos libertá-las. Ora, aqui nós vamos ter a lua ligada com o nódulo norte, ou seja, o futuro, para onde é que nós queremos ir. E é interessante nós percebermos isto, porque o passado, normalmente tem a ver com qualquer coisa que nós já passamos, ou seja, que é minimamente conhecido, enquanto que o futuro tem a ver com coisas que nós não fazemos a mínima ideia, o que é que vai acontecer. Então, é perfeitamente normal que nós nos sintamos assim um bocadinho à toa, um bocadinho sem saber muito bem o que é que vai acontecer, será que vai ser por aqui, será que vai ser por ali, será que vai ser assim ou assado, e possa, mais uma vez, também estar aqui a interferir com esta energia de sentirmos sozinhos, da tal criança que está em casa e que fica sozinha, e que de alguma forma tem que se safar, para alguma coisa que ela não sabe muito bem o que é que vai acontecer, mas achamos que de alguma forma, se nos preparamos o suficiente, estaremos disponíveis para o novo, como sendo uma aventura na nossa vida. Depois, mais uma situação, 5.5, vamos ter este eclipse, como eu dizia há um bocado, a 0 graus de caranguejo, ou seja, ele vai estar naquilo que nós chamamos do eixo da Terra, porque a Terra tem 4 eixos que começam nos signos cardinais, ou seja, 0 graus de carneiro, 0 graus de caranguejo, 0 graus de balança libra e 0 graus de capricórnio. São então os eixos da Terra, e isto significa que o torna mais forte do que o normal. Existe mais energia, existe aqui uma espécie de um criador energético, digamos assim, e vamos ter mais energia aqui a ser ativada, até porque estamos a falar em signos cardinais, ou seja, de criação, de ativação, de movimentação, e portanto, impulsão, empurrão para a frente, para nós seguirmos para coisas novas, ok? Depois, temos também, em 6º lugar, a nossa, mais uma situação muito interessante, que é assim, 0 graus é também o grau em que vai ocorrer a conjunção entre o Saturno e o Júpiter, que eu também já tenho vindo a falar nos meus vídeos bastantes vezes, que vai ocorrer em dezembro deste ano. No fim de dezembro, nós vamos ter o Saturno e o Júpiter juntinhos no céu a 0 graus de aquário, que vai fazer exatamente em relação a estes 0 graus deste eclipse, ou aquilo que nós chamamos de um trígono, ou seja, uma ligação positiva, uma ligação favorável, uma ligação também de empurrão para a frente, de dons naturais, de saber explorar melhor os nossos potenciais. E se vocês se lembram, quando nós falamos no eclipse do Sol, eu disse que o Sol significava a nossa identidade, é a nossa identidade, é onde estão os nossos dons, é onde está aquilo que nós sabemos que nós temos de melhor e que temos que trazer cá para fora, para o mundo, para esta vida, porque foi para isso que nós nascemos, para mostrar os nossos potenciais, aliás, para descobrir e para mostrar os nossos potenciais. E, portanto, pode também ajudar nesta situação, uma vez que, e é aqui muito engraçada esta situação, é que esta conjunção entre o Júpiter e o Saturno, que vai acontecer, como eu disse, em dezembro, a 0 graus de aquário, é a primeira de uma série de conjunções que vão ocorrer nos próximos 200 anos, em cima, entre o Júpiter e o Saturno, em cima das constelações de ar, ok? Então, e é engraçado, porque já há 200 anos que nós não tínhamos a junção entre Saturno e Júpiter, em cima das constelações de ar. Tínhamos outras energias, outros elementos, mas não de ar. Então, isto também é o início de uma nova situação. E estes 0 graus, agora, estão quase que me si para preparar-nos para essa situação, que vai ocorrer também mais à frente, ali no fim do ano, ok? Então, bastante interessante nós percebermos que aqui também existe uma simbologia espetacular em relação a esta questão da criação, do novo começo, de algo de novo que está a surgir para nós e que nós vamos poder aproveitar e que para isso estamos a ser preparados e este eclipse também faz parte dessa preparação, ok? Ainda mais porque, e agora finalmente a sétima e última ligação, é que há astrólogos que dizem que mais ou menos de 20 em 20 anos existe uma mudança de padrão astrológico e neste caso aqui nós podemos andar para trás 20 anos e vamos pensar não propriamente em 2000, mas em 2001 nós tivemos a questão da queda das torres gêmeas. E também tivemos um eclipse solar a acontecer antes dessa queda das torres gêmeas, portanto aconteceu em agosto e neste caso depois as torres gêmeas que iram em setembro e nós vimos que realmente também foi uma mudança muito importante, ok? Então neste caso aqui esta ligação entre este eclipse também pode, como eu dizia, já estar aqui a trazer algum género de influência para além de tudo o resto que nós já estamos a ver para trás porque esta situação ligada com o eixo caranguejo e capricórnio já vem a ocorrer pelo menos desde 2008 quando o Plutão aqui entrou, entrou em Capricórnio pela primeira vez, mas tem-se vindo a atiçar nos últimos tempos com a entrada de Saturno em 2018, com a entrada de Júpiter em novembro de 2019 e agora com todas aquelas situações que a gente tem vindo ou que eu tenho vindo a falar nos meus vídeos ultimamente e que de alguma forma estão sempre aqui a atiçar, a pôr mais energia para além também dos eclipses que tivemos no início de 2020 e que de alguma forma também criaram aqui um novo impulso para que existisse uma nova ordem, uma nova maneira de ver as coisas em termos do mundo e então aquilo que eu te pergunto é o que é que tu tens andado a fazer na tua vida para contribuir para esta mudança? Ou seja, reparem, quando nós falamos em mudanças planetárias, em mudanças de energias, isto é tudo muito bonito mas na realidade nós temos que ver o que é que acontece na nossa vida. Claro que em termos de coletividade, em termos de humanidade, há mudanças importantes a acontecer, mas muitas vezes nós não conseguimos interferir em relação à coletividade ou ao mundo à nossa volta, não conseguimos ajudar as pessoas que estão lá do outro lado do mundo, às vezes nem sequer estão ao nosso lado quanto mais for lá do outro lado do mundo, mas podemos ajudar a nós, mas podemos sempre perguntar o que é que nós temos estado a mudar na nossa vida, o que é que não estava bem no início deste ano e o que é que agora tem que estar de uma forma melhor que aquilo que estava. É olharmos para a nossa vida e percebermos o que é que está a funcionar, o que é que não está a funcionar, o que é que nós estávamos simplesmente ali empurrar com a barriga e não estávamos a prestar muita atenção e agora de repente aparece-nos assim chapado na nossa frente e que nós vamos ter que prestar muita atenção, ok? E principalmente porque esta situação deste eclipse solar vai ocorrer, como eu disse, a zero graus de caranguejo e caranguejo fala muito em sensibilidade, fala muito em olhar para nós, ok? Sendo que sensibilidade muitas vezes faz-nos sentir sensíveis em relação ao mundo que está à nossa volta e faz-nos querer cuidar dos outros e faz-nos querer estar disponíveis para os outros, nutrir os outros, ok? É como se costuma dizer sermos seres de bem, ok? Vamos ser pessoas de bem e vamos ajudar toda a gente à nossa volta. Só que não é bem assim, ok? Vocês já viram as minhas lives, já têm seguido os meus vídeos, vocês ouvem-me dizer que nem sempre tudo o que é bom demais é assim tão bom quanto isso, ok? Às vezes quando nós somos bons demais também estamos assim um bocado para o totós porque depois o resto das pessoas habituam-se e começam-se a aproveitar das nossas bondades em exagero, ok? Então é muito importante nós sabemos encontrar o equilíbrio e lembrem-se que nós estamos no início de um equinócio, equilíbrio entre as duas energias e é muito importante nós pensarmos nesta questão do bem mas também é importante nós pensarmos na questão do mal porque reparem, às vezes nós andamos por uma coisa e dizemos ah, isto é muito mal o que não quer dizer que não seja importante para a nossa vida para o nosso crescimento, ok? O facto de nós estarmos a passar por esta situação agora difícil em relação ao vírus claro que é muito mal mas não quer dizer que não seja muito bom para nós daqui para alguns anos olharmos para trás e dizermos olha, aquilo aconteceu e por causa daquilo é que nós hoje estamos aqui nesta situação muito mais favorável porque nos permitimos mudar porque nos fez ver o que nós precisávamos de pôr cá para fora de uma forma diferente do que nós precisávamos lidar de uma maneira diferente e é exatamente este eclipse não é que ele vai causar essa diferenciação essa mudança mas ele vai ser mais uma lenha na fogueira a mostrar-nos o que é que nós precisamos de mudar o que é que nós precisamos de transformar na nossa vida o que é que já nos estava bem e o que é que precisa de ficar melhor é quase como se fosse assim o colapso do velho para o começo do novo, ok? Portanto, vamos deixar para trás aquilo que já não interessa para pormos em prática alguma situação que seja nova, ok? No entanto, nós temos que perceber que não é só no mundo inteiro é na nossa própria vida o que é que nós precisamos de mudar em nós nos nossos comportamentos na nossa maneira de ser naquilo que nós estamos a fazer em termos de relacionamentos com os outros na nossa profissão nas nossas finanças nos nossos amores nos nossos filhos nos nossos relacionamentos de amizade familiares, etc, etc é muito importante que nós façamos esta reflexão o que é que não está bem e o que é que eu tenho que mudar e o que é que eu posso fazer de ferramentas práticas de algo concreto para criar essa transformação na minha vida, ok? Então, para algumas pessoas vai ser necessidade de fazer algum curso para aprender mais sobre finanças outros vai ser tentar perceber que tipo de emprego que seja melhor para eles outros vai ser olhar para o relacionamento e perceber o que é que têm para aprender com o relacionamento e o quanto é que eles precisam de mudar esse relacionamento para cada um vai ser de maneira diferente e é exatamente para cada um dos signos que eu vou falar agora a seguir para vos dizerem em que área de vida é que este eclipse celular vos vai calhar mas só quero terminar aqui esta introdução com uma frase muito bonita que eu ouvi esta semana e que eu quero partilhar com vocês porque eu achei que era espetacular e diz assim até um bocado à luz daquilo que eu vos disse em relação a estas grandes mudanças e grandes transformações que nós estamos a ver em termos planetários esta frase diz assim a astrologia dá-nos o padrão mas o nível da nossa consciência é que determina a manifestação e o que isto quer dizer? quer dizer que a astrologia pode nos dizer que vai acontecer uma catástrofe que vai ser muito complicado que isto é difícil para nós que vem aí momentos ainda mais difíceis que aquilo que a gente está a passar agora etc, etc mas não quer dizer que isso seja uma coisa negativa se nós tivermos consciência do que é que nós estamos a aprender do que é que nós estamos a evoluir do porquê destas coisas estarem a acontecer na nossa vida o quanto é que nós temos que contribuir para esta mudança ou seja se o nosso nível de consciência for mais elevado aí o que se vai manifestar é completamente diferente daquilo que se o nosso nível de consciência ainda fosse como era algum tempo atrás ok? então é preciso perceber isto que temos que mudar o nosso nível de consciência temos que ter mais atenção ao que estamos a fazer na nossa vida temos que mudar mais atenção e mudar aquilo que tem sempre que se mudar para que de alguma forma a gente possa ver resultados diferentes porque os planetas eles passam no céu a toda hora fazem ligações a toda hora umas vezes mais difíceis outras vezes menos difíceis agora estamos a passar de uma fase que é um bocado mais complicada mas mesmo assim isso não quer dizer que tem a ser mau para nós do contrário pode ser extremamente bom mas nós precisamos estar num nível de consciência mais elevado precisamos perceber melhor o que é que temos que fazer para a nossa vida correr melhor para nós estarmos mais felizes para nós vivermos melhor em harmonia em abundância nas nossas vidas e aí sim nós estamos a contribuir para a evolução porque as coisas acontecem exatamente para isso para nos empurrar para a evolução aliás não é à toa que eu digo sempre no início de todas as minhas consultas todos os meus vídeos que nós estamos aqui para evoluir e todas as experiências que vivemos são para a nossa evolução portanto se vocês entenderem isto fica muito mais fácil vamos passar estas situações que às vezes possam parecer assim um pouco mais complicadas de uma forma muito mais simples e até pelo contrário podemos aproveitar as energias para crescer para chegarmos muito mais longe do que alguma vez imaginávamos e com certeza sermos muito mais felizes ok? fez sentido então? Maravilhoso! Vamos então falar para cada signo ascendente para que vocês saibam em que área de vida é que este eclipse vai calhar e como é que ele vai afetar-vos na vossa vida mas mesmo antes de começar deixem-me só dar-vos aqui uma pequena sugestão se vocês quiserem hoje à noite às 21 horas aliás à hora que está a passar também este vídeo vocês podem passar pelo Facebook aliás pelo Youtube do Virar a Página que é um canal que eu recomendo que vocês se inscrevam para ver a live que vai acontecer lá sobre uma leitura de escrita ok? Então o que é que isto significa? Significa que vocês vão aprender a olhar para uma letra de uma pessoa e descobrir se realmente essa pessoa tem ou não tendências violentas e se vocês têm que ter ou não cuidado com aquela pessoa é só giro, não é? Não acharam engraçado? Eu depois vou passar aqui também para vocês um vídeo com uma entrevista que eu fiz com o Dr. Miguel Oliveira que exatamente é especialista em leitura de escrita e que nos vai dizer que tipo de escrita é que tem cada signo eu acho que vocês vão gostar imenso foi uma entrevista super interessante que eu fiz com ele esta semana e que vou postar no meu canal para vocês também poderem saber estas questões muito engraçadas em relação ao tipo de letra aos pequenos pormenores que a gente tem nas letras e que nos podem dizer tanto acerca da nossa personalidade ok? Então vamos lá falar para cada signo e ascendente Os meus caros amigos carneiro ou áreas como se diz no Brasil meus amigos carneiros para vocês esta questão do eclipse solar ele caiu numa área muito delicada que tem a ver exatamente com as emoções e com as pessoas que nos causam emoções nomeadamente a nossa família e pessoas da nossa família que de alguma forma possam causar emoções na nossa vida e é muito importante que vocês se lembrem que este eclipse exatamente porque é muito forte ele pode trazer aqui alguma situação mais emocional mais forte que de alguma forma os possa fazer ficar assim um bocado mais ativos vocês já são um signo de fogo não é? e também pode atiçar aqui um bocado aquela ideia de que vocês querem sempre controlar tudo que vocês querem sempre ajudar toda a gente fazer tudo por toda a gente estar ali por toda a gente disponível sempre a cuidar de toda a gente principalmente da família ok? dos mais chegados e aqui há uma necessidade de vocês lembrarem que a mudança vem no sentido de vocês cuidarem mais de vocês próprios e não tanto dos outros ok? por isso olhem mais para vocês e percebam o que é que vocês querem o que é que vocês precisam cuidem mais de vocês próprios mesmo até em relação a uma boa alimentação a boas noites de sono exercício físico etc etc que muitas vezes vocês não fazem porque estão a fazer para os outros ok? então é importante vocês terem esta consciência de que o que este eclipse vos vai pedir é para vocês cuidarem mais de vocês próprios da vossa vida da vossa saúde das vossas emoções para que depois consigam também sentir-se mais equilibrados e poderem crescer em todas as outras áreas os meus caros amigos touro ora bem meus amigos tourinho o que este eclipse vos vai dizer é que vocês precisam de trabalhar um pouco mais a vossa comunicação isto porque ele vai calhar exatamente aqui o início da área que tem a ver com a expressividade da mente e a capacidade de transmissão da informação e normalmente vocês são aquele género de pessoas que gostam muito de comunicar mas é que as pessoas do costume os assuntos do costume e às vezes muito mais o ouvir do que o falar e por isso era muito importante que vocês aproveitassem este eclipse para poderem expressar-se mais claro que às vezes para que isto aconteça o universo vai ter que vos dar uma radicadazinha e vocês podem de alguma forma ter algum género de comunicação com alguém que não seja propriamente mais agradável mas no fim vocês vão pensar do género o que é que eu estou a fazer aqui a perder o meu tempo com estas pessoas e com estas coisas mais valia e para outras coisas mais interessantes na minha vida e é exatamente isso que vos vai fazer mudar que vos vai fazer explorar outros temas outras pessoas outros sítios que de alguma forma vos possam ajudar cada vez mais a expressarem-se mais a comunicarem-se melhor e a trazerem outro género de informações para a vossa vida os meus caros amigos gêmeos ora bem meus amigos gêmeos para vocês este eclipse solar ele vai calhar numa área que tem a ver com os investimentos e vocês têm muito a aprender com este eclipse solar porquê? porque normalmente vocês ligam aos vossos valores de uma forma muito muito a olhar pelos outros muito a ajudar os outros os valores que vocês adquirem muitas vezes é para a família para as pessoas que estão próximas de vocês para de alguma forma estarem ali a preparar o futuro dos outros muito mais ligado aos outros do que ligado a com vocês próprios então era muito importante que vocês soubessem pegar nestes valores e saberem primeiro investir em vocês primeiro pensar em vocês primeiro causar a vossa própria estabilidade monetária a vossa própria vida em abundância para depois sim poderem de alguma forma também contribuir para os outros claro que eu não estou a dizer por exemplo quem tem crianças pequeninas que vamos deixar de nutrir as nossas crianças óbvio que não mas também não nos podemos esquecer que nós também existimos e que o melhor exemplo em termos de finanças que nós lhes podemos dar para o futuro delas é também cuidar de nós para que elas também cuidem delas próprias no futuro e não façam a luz de andar sempre a cuidar toda a gente e esquecerem-se deles próprios até porque depois os valores acabam por não abundar muito nesse aspecto porque estamos a gastar com os outros e muitas vezes aquilo que é dado simplesmente assim de mão beijada não é tão valorizado quanto isso por isso é importante nós trazermos esses valores um pouco para nós também para cuidarmos de nós para estarmos a investir em nós e para vermos mais resultados até em termos futuros os meus caros amigos caranguejos ou câncer como se diz no Brasil meus amigos caranguejos cá está aqui este eclipse solar na vossa constelação na vossa energia e é muito 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 importante e porquê? porque vai mexer diretamente com vocês com o vosso corpo físico com a vossa apresentação e com as vossas iniciativas e vocês são pessoas que são extremamente sensíveis que pensam sempre nos outros querem ajudar o mundo querem fazer a diferença em relação aos outros no entanto às vezes dão demais são os tais totós que eu falava na introdução são muito bonzinhos querem estar ali disponíveis para todos e depois cansam-se ficam de rastro e não conseguem fazer nada ok? e este eclipse vai-vos mostrar exatamente isso e se querem um conselho meus caros amigos para este eclipse pensem em vocês não pensem nos outros é normal que vocês vão pensar em ajudar isto ou em fazer isto para aquele ou fazer por aqueles ou às vezes pode ser uma pessoa só para ser várias pessoas ok? mas o que eu vos digo é pensem em vocês ok? aproveitem este dia para vocês o que é que eu posso fazer para mim como é que eu me posso sentir bem uma coisa que vocês possam chegar ao fim do dia e dizer este dia foi meu ok? e isto vai fazer com certeza vocês enviem energia fantástica para o universo e como eu dizia o vosso nível de consciência em relação à astrologia ou à movimentação dos planetas vai ser bem maior eles ficam bem contentos com vocês e de certeza que vocês vão conseguir manifestar muito melhor a questão da abundância a questão da felicidade na vossa vida ok? não se esqueçam disso cuidem de vocês normal que aconteça aqui alguma situação que de alguma forma vai chatear-vos vai travar as vossas iniciativas de alguma forma vocês estavam a dar e vão perceber que deram demais e que as pessoas não estão a valorizar no entanto lembrem-se sempre que o mal acontece para que nós saibamos utilizar melhor o bem e o bem são vocês os vossos dons as vossas capacidades e por cá para fora isso é extremamente importante cuidando de vocês os meus caros amigos leão ora bem meus amigos leão para vocês esta eclipse solar ele calha no mar extremamente importante que tem a ver com espiritualidade e vocês já sabem que já há algum tempo vocês têm vindo a trabalhar esta questão ligada com a espiritualidade ligada com o sair da casca ligada com o mostrar outras coisas diferentes nomeadamente até a vossa criatividade a vossa fantástica sensibilidade não tanto para os outros não tanto para ajudar os outros ou estar disponível para os outros mas sim para vocês para vocês cuidarem de vocês e para vocês se sentirem muito bem para vocês descobrirem estes maravilhosos talentos principalmente de criatividade que vocês tanto têm e que de alguma forma se vocês estiverem exatamente ali mais atentos a vocês a cuidarem mais de vocês vocês vão conseguir encontrá-los descobri-los e para eles cá para fora e sentirem-se muito melhor ok? por isso esperem que nesta lua possa acontecer coisas mais diversas até porque esta área da espiritualidade mexe com energias e as energias mexem com todas as áreas da nossa vida portanto as mais diversas situações podem acontecer mas será sempre para que vocês percebam que têm que cuidar mais de vocês e claro que às vezes é meio que coisinhas que não sejam muito boas como eu chamo as coisinhas do mal mas são essas coisinhas do mal que fazem perceber que vocês não podem estar tanto a serem bonzinhos e têm que encontrar aqui um equilíbrio e pensarem mais em vocês próprios e serem mais autoritários e perceberem mais o que é que eu preciso e não tanto o que é que o outro precisa ok? porque deixem lá porque eles também vão acabar por saber cuidar deles próprios principalmente quando vocês lhe derem o exemplo de como é que se cuida de si próprio ok? os meus caros amigos virgem meus amigos virgem para vocês este eclipse calha numa área bastante interessante que tem a ver com os amigos os grupos e os conhecimentos e o que este eclipse vai dizer é sai da casca e conhece pessoas novas põe-te a mexer para ir pelo mundo para conhecer sítios novos pessoas novas situações novas tudo que seja de novidade é ótimo para vocês óbvio que às vezes podem vir assim de uma situação muito simpática vocês podem ter que se estar a chatear com alguém exatamente para que possam entrar pessoas novas para que vocês digam não quero mais esta pessoa na minha vida pronto e finalmente abrem as portas para que outra pessoa ou outras pessoas diferentes possam aparecer ok? mas é muito importante que vocês percebam que há aqui uma necessidade de vocês olharem mais para vocês próprios o que é que eu quero como é que eu me sinto bem onde é que está o meu talento onde é que eu cuido de mim e não tanto o que é que eu cuido dos outros ou estou disponível para os outros ou estou aqui para que os outros de alguma forma mostrem os seus talentos ok? então lembrem-se mais do eu do que é que eu cuido de mim porque isso é importante para que vocês possam utilizar bem esta energia deste eclipse e que futuramente também considero com certeza vos será trazer mais abundância na vossa vida e porquê? porque vocês sabem que a área dos amigos grupos e conhecimentos é aquela área em que nós conhecemos muita gente valorizamos-nos perante elas elas também nos valorizam e criam-nos oportunidades na nossa vida portanto aqui a entrada de valores por isso se vocês conhecerem pessoas novas se vocês valorizarem pessoas novas com certeza que vocês vão ter mais abundância na vossa vida em termos futuros porque as oportunidades vão também crescer ok? os meus caros amigos balançam libra como se diz no Brasil ora bem meus amigos este eclipse calha numa área que tem a ver com os vossos objetivos profissionais claro que vocês são aquele género de pessoa que adora ajudar o mundo como eu costumo dizer a Madre Teresa de Calcutá lá do sítio vocês gostam de estar disponíveis para toda a gente fazer as coisas pelos outros estarem ali para que o mundo se fique melhor no entanto este eclipse vai-vos mostrar que não é bem assim e mais do que nunca que eu vos digo olhem para vocês façam alguma coisa que tenha a ver com vocês com que vocês se sintam bem claro que aqui esta área tem a ver com os vossos objetivos profissionais é a carreira aquilo que vocês querem objetivos perante a vida e muitas vezes os vossos objetivos passam exatamente por estar ajudar os outros a cuidar dos outros só que não é cuidar dos outros que vocês conseguem os melhores resultados lembre-se daquela frase não desde o peixe ensina a pescar ok? se vocês ensinarem as pessoas vocês estiverem disponíveis para dar o exemplo com certeza que será muito mais benéfico que vocês vão ver muito mais resultados do que simplesmente estarem ali a quererem empurrar os outros a quererem ajudar os outros e eles acabam por não entender muito bem porque não têm exemplo para seguir ok? simplesmente vocês exigirem uma coisa que eles não conseguem lá chegar por isso façam vocês cuidem de vocês tirem este dia para vocês para vocês se sentirem bem com vocês próprios para vocês desenvolverem os vossos talentos para vocês perceberem que o caminho está a ser trilhado por vocês e para o vosso benefício e com certeza que o efeito secundário de vocês cuidarem de vocês será com que os outros também cuidem deles próprios e todos vivemos muito mais felizes os meus caros amigos escorpião ora bem meus amigos escorpião este eclipse cai numa área que fala sobre a expansão do conhecimento isto aqui podemos estar a falar em relação por exemplo viagens ou cursos ou livros ou filmes ou professores ou pessoas que saibam mais do que nós de uma forma geral e aqui nesta área vocês estão um bocadinho para o fechado ok? é aquela coisa do ou só vou aprender ou só vou viajar ou só vou ter esta experiência se a família for comigo ou não faço porque tenho que cuidar da família e há muito esta ligação em termos maternais em termos das emoções e das pessoas que estão próximas de vocês que vos impedem de fazer este crescimento esta aprendizagem para vocês conseguirem chegar mais longe não só para aprender mas também para ensinar aos outros ok? então este eclipse vai vos mostrar que vocês têm que cortar aqui um bocado o cordão umbilical ligarem-se um pouco mais ou desligarem-se um pouco mais das pessoas que estão próximas de vocês e ligarem-se a outras pessoas mais distantes ou a outras situações maiores na vossa vida por isso excelente para vocês fazerem uma viagem nem que seja sozinhos mas fazerem uma viagem ou fazerem um curso ou dedicarem-se a ler um livro ou perderem algum tempo ou neste caso gastarem algum tempo com vocês próprios e não tanto com os outros ok? se vocês assim o fizerem com certeza que vocês vão ver muito bons resultados porque vão ter aqui sabedoria que vocês precisam para de alguma forma vos ajudar a expandirem-se futuramente em todas as áreas da vossa vida porque sabedoria ajuda-nos imenso a conseguiremos chegar mais longe ok? os meus caros amigos Sagitário meus amigos Sagitário tenho uma boa notícia para vos dar este eclipse calha numa área extremamente importante que vocês vão gostar muito que tem a ver com os investimentos é verdade vocês que são aí um bocadinho maus de vaca que não gostam muito de andar a gastar dinheiro nesta altura é excelente para vocês ponderarem muito bem o que é que vocês querem fazer em termos dos vossos investimentos e lembre-se de uma coisa normalmente vocês são pessoas que dão muita importância aos laços familiares ok? às pessoas que estão próximas de vocês o que é que os outros acham muitas vezes vocês até investem ligado com os familiares ou para os familiares ou ajudam os familiares é muito atenção que investimentos não têm que ser só dinheiro ok? também pode ser o vosso tempo as vossas qualidades a vossa energia ok? então muitas vezes vocês investem para os outros os próximos de vocês nomeadamente a família e muito pouco para vocês e este eclipse vai dizer exatamente isso pensem em vocês neste dia façam aquilo que vocês quiserem fazer não estejam a pensar nos outros nem que seja passar o dia todo a dormir vocês é que sabem façam o que quiserem vão passear vão estar com os amigos vão fazer alguma coisa que vos dê prazer fazer e não estejam a desperdiçar nem o vosso tempo nem o vosso dinheiro nem as vossas capacidades com outras pessoas que muitas vezes não vão dar valor àquilo que vocês estão a fazer ok? porque quando vocês dão 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 e a pessoa nem sequer sabe que precisava daquilo ela com certeza não vai valorizar as vossas ações é aquela questão do ser bonzinho demais ok? e como estamos a falar em investimentos pensem em vocês e pensem grande libertem-se aqui um bocado desta questão familiar e pensem onde é que eu quero chegar avancem mais sejam mais corajosos vão em frente lembrem-se que isto é uma lua nova uma boa lua para agir para movimentar e pode vir aqui situações muito bonéficas em termos futuros para vocês se vocês realmente trabalharem aqui um bocadinho esta questão da independência e da movimentação para vocês próprios e para se sentirem melhor os meus caros amigos Capricórnio mas amigos Capricórnio atenção porque esta situação desta lua e desta eclipse solar vai calhar na área que tem a ver com os relacionamentos e vocês são pessoas que são extremamente responsáveis e amaduras às vezes até rigorosas pronto têm aquela energia assim muito séria e componderada e é normal que vocês atraiam para vocês pessoas que não sejam propriamente assim ok? porque aquelas pessoas são assim um bocadinho mais para os responsáveis um bocadinho mais para os choronas um bocadinho mais para os lamechas sentimentais etc porquê? que é para tirar um bocadinho aqui esta vossa couraça ok? vocês precisam de alguém que seja muito molinho que é para vocês de alguma forma aprenderem também a ser sensíveis ok? e esta situação deste eclipse vai trazer aqui ainda mais lenha na fogueira em relação a esta questão da sensibilidade das pessoas com quem vocês têm relacionamentos as pessoas importantes ok? não tem que ser só relacionamentos amorosos pode também ser relacionamento de trabalho relacionamento de amizade relacionamento de parceria de trabalho ou whatever tanto faz mas é com aquela pessoa que é especial para vocês ok? e aí o que é que vocês vão sentir? que o ambiente está muito maternal que vocês têm que cuidar do outro que vocês têm que se disponibilizar para o outro que têm que estar sempre ali para fazer a coisa que o outro precisa e isto claro que de uma forma vocês fazem porque gostam porque é bom porque é uma coisa que vocês querem cuidar de no entanto aqui com este eclipse pode-vos mostrar que não é bem assim ok? o que vocês precisam de cuidar mais é de vocês próprios o que vocês precisam de estar mais é disponíveis para vocês para conseguirem de alguma forma sentirem-se bem sentirem-se fortes sentirem-se seguros para poderem seguir em frente ok? não é tanto esta coisa do ai eu vou ser responsável pelo mundo ok? mas mais o ai eu vou ser responsável por mim ok? eu vou fazer as coisas por mim e os outros que cresçam que aprendam que se mexam porque eles têm que aprender alguma coisa não podemos estar sempre a fazer pelos outros ok? então é importante vocês se lembrem disto porque esta lua pode trazer aqui algumas situações um bocadinho mais tensas em termos de relacionamento mas é ótima altura para vocês tomarem novas posições novas rédeas da situação e começarem a pensar mais em vocês a cuidarem mais de vocês e a estarem melhor com vocês próprios ok? os meus caros amigos aquário ora bem meus amigos aquário para vocês este eclipse solar vai ocorrer na área que tem a ver com o como é? ah! me parecia que vocês estavam atentos com a rotina ok? com o trabalho que está dentro da rotina mas também para quem não trabalha pode ser os estudos ou pode ser a aposentadoria ok? então é importante que vocês percebam que normalmente vocês são pessoas que são muito sensíveis nesta área vocês gostam de cuidar dos outros ajudar os outros estar disponíveis para eles e nem sempre isso é uma coisa muito bonéfica para vocês ok? às vezes vocês cansam-se tanto a estar ali a cuidar do pessoal e das pessoas e das situações e dos clientes e dos fornecedores e do patrão e de sei lá do que for que acabam-se por esquecer de vocês próprios de vossos tempos livres acabam por ficar ali muito parados na vossa vida e não há mais movimentações então este eclipse pode-vos trazer aqui alguma situação às vezes não muito simpática para vos mostrar que vocês têm que olhar um pouco mais para vocês próprios que têm que deixar de dar tanta atenção às pessoas em termos do vosso rotino dia a dia e começarem a sair dessa rotina e a fazerem outras coisas mais diferentes originais e futuristas e vanguardistas que vocês tanto adoram e que de alguma forma pode-vos ajudar imenso a conseguirem se preparar para esta nova fase que vai acontecer a partir do início do próximo ano e os planetas a entrarem na vossa constelação e a fazerem com que vocês realmente tenham que trabalhar aqui a vossa criatividade por isso comecem desde já tirem lá o peso da vossa rotina e do que têm que fazer pelos outros e comecem a olhar mais por vocês o que é que vocês querem fazer onde é que vocês querem estar o tempo que vocês gastam com vocês e não só com os outros à vossa volta ok? Por isso lembrem-se bem que isto pode não ser propriamente muito fácil mas será com certeza a preparação ou mais uma preparação que vocês precisam para a partir do próximo ano começarem a ver aí os vossos talentos a surgirem em altas ondas os meus caros amigos peixes meus amigos peixinhos muita atenção este eclipse cai no mar importantíssima para vocês que é a vossa identidade ok? exatamente vai mexer com vocês vai mexer com esta vossa sensibilidade vai mexer com a vossa capacidade de poder sentir os outros e querer ajudar os outros e querer estar disponível para os outros e querer mudar o mundo e ser a Madre Teresa de Calcutá da humanidade porque este eclipse pode ou vai vos mostrar através dos vários exemplos e várias experiências que vocês vão ter que vocês têm que olhar mais para vocês que vocês têm que estar mais a cuidar de vocês e não tanto dos outros vocês têm que se fortalecer têm que ser mais autoritários têm que ser mais fortes têm que ser mais duros às vezes até porque é aí que vocês vão conseguir criar aquela proteção necessária para poder depois seguir em frente ok? porque se vocês são tão sensíveis e se vocês não se protegem com certeza vocês vão levar com as energias todas de toda a gente vocês vão andar sempre aí ao dia ao dia porque nunca estão bem e têm estas energias sempre todas aqui um bocado à desgraça ok? tão importante que vocês percebam que é preciso fortalecerem-se é preciso cuidarem de vocês é preciso criar regras disciplina na vossa vida as horas para comer as horas para dormir o exercício físico tudo que seja de bom para que vocês consigam realmente sentir-se bem sentirem-se fortes e assim utilizarem melhor a vossa capacidade sensorial e poderem com certeza ajudar ainda mais os outros do que aquilo que poderiam ter imaginado ok? por isso esta questão aqui vai mexer com 5 coisas na vossa vida que têm a ver com a identidade que é a criatividade e os projetos que é importante que vocês saibam que quando saem cá para fora mostram a vossa identidade e portanto aqui era importante vocês perceberem que este eclipse vai exatamente mostrar que vocês têm que olhar mais para vocês e mais para a vossa criatividade e não tão o que vocês fazem com a criatividade dos outros ok? depois a terceira coisa é os filhos ok? era muito importante que vocês dessem mais atenção este vosso lado maternal ok? não tão para exigir não tão para ser mais galinhas e meterem ali as crianças debaixo da azazinha mas sim para conversarem com eles para lhes darem mais autonomia para lhes ensinarem através do exemplo a serem mais autónomos e mais autoritários na sua vida e não terem aqueles problemas como às vezes eles têm de estarem ali subjugados em relação aos outros ok? outra questão é também os tempos livres e é importante vocês divertirem-se ok? irem em frente fazerem coisas que vocês gostem que vos dê prazer e não tanto estar a pensar no que é que os outros gostam o que é que é o prazer dos outros mas sim o que vocês precisam de fazer por isso se vocês não pensarem assim com certeza que os vossos tempos livres podem investir em uma grandessíssima barraca só para vocês perceberem que não era para dar aos outros era para dar a vocês próprios e finalmente a questão das paixões ou namoros porque nesta altura é uma excelente altura para vocês iniciarem relacionamentos novos porque realmente existe aqui uma maior disponibilidade em termos de sensibilidade para vocês encontrarem alguém na vossa vida no entanto é muito importante vocês não fiquem ali tipo mãezinha melguinha atrás da pessoa cuidado cuidado a pessoa está bem estás bem dormiste bem comeste bem porque isto não é uma coisa favorável para o relacionamento ninguém quer namorar com uma mãe ou com um pai por isso vocês têm que ser homens e mulheres como quem devem ser para conseguir ter um bom relacionamento ok? quem seja se vocês vão começar quem seja se vocês já estão num namoro era importante que vocês cuidassem mais de vocês deixassem de ser ali aquelas marias de casa donas de casa ou manueles donas de casa ou donos de casa e passassem a olhar mais para vocês e que cuidassem mais de vocês para se estarem mais fortes e de alguma forma terem um melhor relacionamento até mesmo quando falamos em relação à paixão era importante aqui um bocadinho mais aqui de aceleração no relacionamento ok? um bocadinho mais picante porque de alguma forma pode ser bom para vocês poderem fazer algo de novo mas lembre-se de uma coisa pensem em vocês não pensem no outro não queiram agradar ao outro queiram agradar a vocês porque há uma coisa muito importante que eu queria que vocês não esquecessem que é o vosso prazer é o prazer do outro quanto mais vocês têm prazer mais o outro vai se sentir feliz porque o outro vai olhar para vocês e ver que vocês realmente estão bem estão felizes e aí é que vocês provocam felicidade para o outro ok? não estejam a querer agradar ao outro agradem-se agradem-se a vocês próprios e vocês vão ver como o relacionamento vai fluir muito melhor ok? e pronto meus amigos era isto que eu vos queria dizer em relação a este eclipse solar que vai ocorrer nos céus no próximo dia 21 espero que vocês tenham gostado cá nos encontramos então no próximo sábado para mais um Conselhos Astrais que também vai ser muito importante por isso não faltem beijinhos e abraços então e até lá